Galera, antes de mostrar a intro, eu queria aprender pra vocês, pra vocês se inscreverem no canal do Criador, canal bem legal, rumo a 1K lá, beleza? E já deixa o seu like, vamos pegar a meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Então, fiquem aí com essa intro super legal. Ah, e lembrando que a intro é só pra... eu não vou ficar só usando ela, tá? Eu vou usar ela e a antiga, vou ir revezando as duas, beleza? Então, é nóis! Vai menina, essa é a dança, brinquedo tá mandando, pra tu balançar o bundão.